E assim, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer, decidi triunfar. Decidi não esperar as oportunidades, e sim eu mesmo buscá-las. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Decidi ver cada noite como um mistério a resolver. Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Naquele dia descobri que meu único rival não era mais que minhas próprias limitações, e que enfrentá-las era a única e melhor forma de superá-las. Naquele dia descobri que eu não era o melhor, e que talvez eu nunca tivesse sido. Deixei de me importar com quem ganha ou perde. Agora me importa simplesmente saber melhor o que fazer. Aprendi que o difícil não é chegar lá em cima, e sim deixar de subir. Aprendi que o melhor triunfo é poder chamar alguém de amigo. Descobri que o amor é mais que um simples estado de namoramento. O amor é uma filosofia de vida. Naquele dia deixei de ser um reflexo dos meus escassos triunfos passados, e passei a ser uma tênue luz no presente. Aprendi que de nada serve ser luz, se não iluminar o caminho dos animais. Naquele dia decidi trocar tantas coisas. Naquele dia aprendi que os sonhos existem para tornar-se realidade. E desde aquele dia já não durmo para descansar. Simplesmente, durmo para sonhar. Simplesmente, durmo para sonhar.